Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga Quer meu drip e falar que é minha fan Ela parte tipo gringa e eu menopólio, só vi sua foto no meu Instagram Te achei mó gata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança Quando você dança, não é louco de MD Só eu e você, pra enjurerê Tem a sina bag, pra nós dois se esquecer Do que temos que fazer, só vamo tirar o lazer